Eu disse que nasceu puta Olha, essa é a sua natureza A natureza das putas E você nasceu assim E nasceu assim Você nasceu assim, meu amor Você nasceu assim A sua natureza era de puta, meu amor Não tem como mudar Quando eu vi esse meme Eu logo me identifiquei Eu logo me vi nesse meme Eu e minhas amigas, é claro E a gente já acorda assim Já amanhece nessa segunda-feira assim Esplenderosa Tá, meu amor? Bom dia, uma semana abençoada pra todos Pra todas Vamos acordar, vamos animar Vamos agitar, eu tô animadíssima É demais Mesmo trancar fiada aqui nesse quarto de hotel Uai, porra E é isso Olha, gente Não tem coisa melhor Do que você já amanhecer assim Na segunda-feira Já pensando em algo Não vou limitar Olha, eu tava aqui no outro aplicativo No Teco Teco Lá no PPP Vizinho, minha gente Tô olhando uns meme aqui Uns tecubistas Cada homem lá que aparece Ai, minha filha Eu rio Ai, gente Tem um meme que tem Que bota a música bem assim Como é, gente? Tô no jejum e na oração Sai, sai Filho do cão Sabe? Porque o homem é muito gostoso Olha, minha gente Eu nem de leite gosto Mas o nome daquele É até pecado destruir, viu? É até pecado destruir uma gotinha de leite Se quer, minha avó Quem entender, não entendeu Quem não entender, é o problema Ave Maria Minha gente Animação Que tá dormindo até agora Levanta a filha da gota Levanta a filha da peste Vai escovar essa boca, bicha Vai escovar essa boca Gente, vai esse cabelo Essa sobrancelha Limpar essa remela do olho Bora que é segunda-feira, gata Acorda, menina Eu, hein? Atrás do teu futuro, bicha Levanta dessa cama Animação Animação de ontem Que tava gastando ontem Cadê hoje, na segunda? Eu quero essa animação Reflexão do dia Se até as bonitas choram Quem dirá as feias?